Eu tô convidando pra fazer alguma coisa agradável, uma coisa boa com a nossa vida. Você está pedindo... Eu tô pedindo pra me dar outra oportunidade, Flor. Olha, eu sei que juntos podemos superar tudo de ruim que nós vivemos. Eu não sei, talvez reacender esse fogo, dessa vez diferente, sem rancor, sem... sem culpas. Entende? Começando do zero... Você seria meu... Você me aceita como o pretendente obses... Você seria meu eterno apaixonado? Você seria meu eterno apaixonado?